No mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, a vereadora Dani Portela falou sobre violência doméstica e lamentou o aumento dos casos de feminicídio. O pronunciamento aconteceu durante reunião plenária. Infelizmente, o feminicídio continua aumentando. Então esse feminicídio não tem diminuído e é um crime que reflete ódio e não amor. Fruto dessa cultura patriarcal e machista e que diz que se essa mulher não fominha, ela não vai ser mais ninguém. Essa sensação de posse que alguns homens têm sobre a vida e o corpo das mulheres achando que pode decidir sobre eles. Então veja, inclusive esse tema voltou justamente agora recentemente com a decisão do ministro Dias Toffoli que torna o crime de honra inconstitucional, a tese do crime de honra. Não, o crime passional não existe. Ninguém mata por amor nem movido a paixão. É um crime de ódio. É um crime de silenciamento e que deixa no Brasil, segundo o mapa da violência, mais de 2 mil órfãos ao ano no Brasil. Então isso é um assunto que precisa ser tratado não só no mês de março, porque isso é uma realidade que acontece em todos os meses. Para vocês terem uma ideia, somente agora em janeiro, em Pernambuco, 25 mulheres foram mortas por feminicídio, o que representa um aumento de cerca de 19% desse crime, que ele não acontece em um mês só. Durante a pandemia, os números de feminicídio aumentaram. E, por outro lado, o número de medidas protetivas concedidas pela Lei Maria da Penha diminuíram. Que esse mês de março seja um mês de luta, é pela nossa vida, das nossas mães e irmãs e filhas, é pela vida de todas as mulheres. Legenda Adriana Zanotto